O uso de máscaras de prevenção tem sido obrigatório em várias cidades do Brasil. Empresas estão aproveitando esta oportunidade e se adaptando para atender as demandas pelas máscaras. O mercado tem se mostrado lucrativo. O barulho das máquinas de costura é intenso nesta confecção. Foi de olho no mercado que André, a esposa Vanessa e a filha Carol decidiram adaptar a confecção de uniformes e embalagens de tecido para a fabricação de máscaras e jalecos de TNT. E foi aí que a gente deu um start, falei, vou fazer as máscaras. E aí a gente começou, comecei a comprar material e começamos a fazer, chamei minha funcionária de volta. A partir desse momento já contratei mais duas pessoas e estamos aí. Provavelmente vamos precisar de mais gente porque a demanda está muito grande. A família buscou respaldo nas normas da Anvisa para atendimento do modelo adequado, bem como formas de prevenção para confecção. Garantiu o produto correto e o emprego da equipe e favoreceu o clima de família. Fiquei lá em casa, pensativa, meu Deus, o que vai acontecer e tal. Mas graças a Deus surgiu essa chance para a gente fazer as máscaras, fazer as roupas para o hospital. E nós só temos a agradecer a Deus por isso, né, que tudo está dando certo. Eram só eu, o André, a Lourdes e agora juntamos mais duas e viemos mais com uma filha, né. Os pedidos de máscara têm surgido de várias maneiras, inclusive dos meios digitais. A gente divulga pelo Instagram, pelo Facebook, pela boca a boca com o pessoal que ajuda bastante a gente a vender por boca a boca. E um amigo divulga o outro e vão fazendo pedidos e assim a gente está alcançando bastante pessoal para proteger cada vez mais pessoas. A gente estava super preocupado, né, com as contas, com o pagamento da funcionária, de uma funcionária, entendeu. E a partir desse momento a demanda só vem aumentando e a gente está super feliz, super contente com essa nova área que a gente está atuando. A obrigatoriedade do uso de máscaras se consolidou como uma oportunidade para negócios, fortalecendo a economia brasileira. Legenda Adriana Zanotto